Na verdade Todo mundo sabe que a gente é assim Que eu vivo grudado em você Você grudada em mim Que aonde eu vou, você vai Nem pergunta onde é E que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste Quem chora primeiro sou eu Se eu me zango, você é quem briga E defende o que é meu Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente Se beija e se abraça Que eu vou, você vai Se eu vou, você vai Nem pergunta onde é E que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste Quem chora primeiro sou eu Se eu me zango, você é quem briga Defende o que é meu Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente Se beija e se abraça 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 Nosso amor é a coisa mais linda